Onde é que foi parar aquela menina que me encantava quase toda noite Jogando reto palavras, olhares, sorrisos e pernas Eu devo menos de duplas sentidos que me deixaram de calo no bilbo E aquele jeito assim de respirar a fim de me afogar de paixão e desejo Eu não te sigo pra não dar bandeira, até pensei que não era comum Mas você foi mais e mais se enxergando e a perda você foi Usando todas as armas que sabe usar uma mulher quando quer Pois então vem, completa agora o teu peito Vem, não faz essa cara de quem não tem nada com isso Vem, para com esse papo de o que é que eu fiz Faça o que quiser eu me entrego, mas me faça feliz Faça o que quiser eu me rendo, mas me faça E aí E aí E aí